Vai, 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 vai Vamos manter um segredinho, vai de pelado lá na parte Você colocando devagarinho, gosta que te chamou de malvadinho Vamos manter um segredinho, vai de pelado lá na parte Você colocando devagarinho, gosta que te chamou de malvadinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Malta o time, vai até me socar de vaga Ele quer fuder, ele quer fuder Ele quer fuder, ele quer fuder Pra mim o maldratana Vai Juri, monta pra eles Vai me maldratana Vai me maltratando Vamos manter um segredinho Vai de pelo lado lá na parte Você colocando devagarinho Esta que te chamou de malvadinho Vamos manter um segredinho Vai de pelo lado lá na parte Você colocando devagarinho Esta que te chamou de malvadinho Vai, 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 vai Malvadinho me bota meu saco devagarinho Vai, 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 vai Malvadinho me bota meu saco devagarinho Ele quer fuder, ele quer fuder, ele quer fuder Ele quer fuder, ele quer fuder, ele quer fuder Vai me maltratando Ele quer fuder, ele quer fuder, ele quer fuder Ele quer fuder, ele quer fuder Vai me maltratando Vai Yuri, manda pra Elis Vai me maltratando Vai me maltratando Youtube.com.br Bailão que fala As melhores músicas É só aqui Hum, 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 hum Ha, ha, ha